Dívida 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 Lei 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 Efeito 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 Azer 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 Tarefa 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 Mente 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 Guerra 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 Multidão 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 Quiloroso 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 Já 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 Dívida 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 Efeito 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 Guerra Guerra Multidão Multidão Queiloroso Queiloroso Já Funcionários 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 Legal 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 Emprestar 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 Horror 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 Fundo 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 Cintura 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 Maçante 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 irk Importam 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 Sair 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 Quando 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 Funcionários Funcionários Legal Legal Emprestar Emprestar Horror Horror Fundo Fundo Cintura 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 Maçante 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 Importam 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 Cintura 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 Senor. Onze. 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 Continuar. 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 Personagem. 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 Juventude. 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 Librar. 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 Crisir. 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 Espaço. 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 Empresa. 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 aviante 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 senhor senhor onde continuar continuar personagem personagem juventude juventude liberar liberar corrigir corrigir espaço espaço empresa 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 aviante aviante célula 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 solid concurs 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 conduzir 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 diminuir 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 Perceber 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 Acordado 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 Culpado 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 Cibonete 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 Célula 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 Sólido Sólido Concurso Concurso Conduzir Conduzir Diminuir Diminuir Amostra 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 Perceber Perceber Acordado Acordado Culpado 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 Cibonete 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 Maravilha 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 Especial 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 Poema 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 Balanço 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 História 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 Semente 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 Exercício 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 Recioso 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 Público 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 Derrota 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 Maravilha Maravilha Especial Especial Poema Poema Balanço Balanço História História Semente Semente Exercício Exercício Recioso 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 Público Público Derrota 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 Padronizar. 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 Salve. 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 Concha. 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 Poder. 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 Ferver. 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 Imposto. 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 Até. 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 Minguem. 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 Plano. 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 Enterrar. Enterrar. Padronizar. Padronizar. Salve. Salve. Concha. Concha. Poder. Poder. Ferver. Ferver. Poder. Imposto. Imposto. Até. Até. Minguem. Minguem. Plano. Plano. Oscioso. 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 Providenciar. 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 Perfeito. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Droga. 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 Valor. 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 Clima. 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 Peso. 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 Elementar. 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 Grosso. 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 Ocioso. Ocioso. Providenciar. 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 Perfeito. Perfeito. Duas vezes. Duas vezes. Droga. Droga. Valor. Valor. Clima. Clima. Peso. Peso. Elementar. Elementar. Grosso. Grosso. Graduado. 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 Nível. 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 Morto. 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 Conquistar. Conquistar. Conquistar Conquistar Acho 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 Exemplo 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 Carteira 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 Aldeia 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 Sentido 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 Propriedade 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 Graduado 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 Nível Nível Morto 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 Conquistar 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 Acho 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 Exemplo 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 Carteira Carteira Aldeia 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 Sentido 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 Propriedade Propriedade Justa 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 Transmissão 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 Torção 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 Tiro 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 Desenvolve 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 Vizinho 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 Tender 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 Lama 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 Educar 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 Diligente 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 Justa Justa Transmissão Transmissão Torção Torção Tiro Tiro Desenvolve Desenvolve Vizinho 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 Tender 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 Diligente Diferente 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 Pression Pressione 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 Descobrir 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 Milhares 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 Picante 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 Reclamar 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 Local 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 Mastigas 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Confortável 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 Diferente Diferente Pressione Pressione Descobrir 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 Melhor 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 Picante 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 Reclamar Reclamar Local Local Mastigar Mastigar Em voz alta Em voz alta Comfortável Comfortável Física 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 Oceano 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 Contato 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 Animado 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 Promessa 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Montanha 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 Cussão 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 Seu 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 Física Oceano Oceano Contato Contato Animado Animado Promessa Promessa Fronteira Fronteira Montanha Montanha Cussão Coção Seu Seu Cebola Cebola Operar 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 Decidir 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Entrada 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 Dobra 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 Faculdade 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 Respeito 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 Gramática 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 Respeito 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 Capaz 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 Operar Operar Decidir Decidir Desenho animado Desenho animado Entrada Entrada Dobra Dobra Faculdade Faculdade Respeito Respeito Gramática Gramática Razão Razão Capaz Capaz Facto 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 Retorna 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 Gigante 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 Debaixo 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 Um Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Sentindo-me 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 Bate-papo 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 Solo 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 Lançar 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 Significar 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 Facto Facto Retorna Retorna Gigante Gigante Debaixo Debaixo Um negócio Um negócio Sentindo-me Sentindo-me Bate-papo 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 Solo 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 Lançar 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 Significar 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 Resposta 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 Comunidade 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 Conjunto 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 Através 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 Júnior 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 Aparecer 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 Obedecer 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 Posada 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 Ninho 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 Farinha 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 Resposta Resposta Comunidade Comunidade Conjunto Conjunto Através 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 Júnior Júnior Aparecer Aparecer Obedecer 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 Farinha Costumeiro 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 Deserto Deserto Em vez Em vez Em vez Em vez Cancelar 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 Estômago 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 Explicar 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 Confundir 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 Explicar Menor 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 Menors Menor Nós 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 Igual 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 Costumeiro Costumeiro Deserto Deserto Em vez Em vez Cancelar Cancelar Estômago Estômago Explicar Explicar Confundir Confundir Menor 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 Nós Nós Igual 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 Propósito 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 Admitei 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 Dive Dive devo devo vários 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 possível 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 língua 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 Quadra. 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 Acima. 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 Solteiro. 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 Registro. 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 Propósito. Propósito. Admitem. Admitem. Devo. Devo. Vários. Vários. Possível. Possível. Língua. Língua. Quadra. 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 Acima. Acima. Solteiro. Solteiro. Registro. 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 Cruz. 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 Campo Experiência 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 Salário 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 Trimestre 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 Ativo 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 Sociedade 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 Ladra-o 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 Problema 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 Criu 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 Cruz Campo 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 Experiência Experiência Salário Salário Salário. Trimestre. Trimestre. Ativo. Ativo. Sociedade. Sociedade. Labra-o. Labra-o. Problema. Problema. Criu. Criu. Imagina. 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 Inimigo. 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 Repetit. 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 Pote. Rocha. 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 Diário. Diário 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 Ainda 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 Lista Vista Lista Vista Silêncio 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 Levantar 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 Imagina Imagina Inimigo Inimigo Repetir Repetir Pote Pote Rocha Rocha Diário Diário Ainda Ainda Vista Vista Silêncio Silêncio Levantar Levantar Casamento 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 Abvençoe 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 Anunciar Anunciar, 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 forno, 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 forno. Queimar, 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 adulto, 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 adulto. Difundido. 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 Agulha. 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 Tosse. 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 Em. 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 Casamento. Casamento. Abvençoe. Abvençoe. Anunciar. Anunciar Forno Forno Queimar Queimar Adulto Adulto Difundido Difundido Agulha Agulha Tosse Tosse Em Em Murango 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 Pou 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 Provista 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 Tampa 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 Adormecido 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 Difícil 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 Nomear 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 Comprimido 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 Classificação 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 Relativo 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 Morango Morango Polo Polo Revista Revista Tampa Tampa Adormecido Adormecido Difícil Difícil Nomear Nomear Comprimido Comprimido Classificação 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 Relativo Relativo Tratar 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 Vista 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 Ordem 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 Brigo 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 Perigo Pertencer 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 Arrumado 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 Sofra 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 Aplique 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 Escriturário 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 Tratar Tratar Vista Vista Documento Documento Ordem Ordem Perigo 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 Pertencer Pertencer Arrumado 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 Sofra 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 Aplique 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 Escriturário Escriturário Senhor 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 Guia 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 Amizade 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 Recuperar 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 Espero 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 Prática 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 Aposta 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 Momento 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 Desapontado 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 Rápido 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 Senhor 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 Guia Guia Amizade Amizade Legenda Final Aconte großem Recuperar Espero Espero Prática Prática Aposta Aposta Momento Momento Desapontado Desapontado Rápido Rápido Complexo 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 Faz 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 Deslizar 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 Universidade 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 Dúvida 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 O O O O Carregal 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 Surdo 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 Superfície 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 Suceder 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 Complexo 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 Faz Faz Deslizar Deslizar Universidade Universidade Dúvida Dúvida O O O Carrega 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 Surdo 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 Superfície 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 Suceder 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 Vela 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 Falta 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 For Começar Na Fica Começar Fica Becer Fica Barang shared 식 Parang Sir 다면 Bocejar Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Pó 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 Planeta 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 Ilha 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 Vos 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 Focam 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 Vela Vela Falta Falta Começar Começar Bocejar Bocejar Pedir amprestado Pedir amprestado Pó Pó Planeta Planeta Ilha 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 Voz 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 Focam 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 Preço 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 Salto 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 Antigo 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 Escravo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente luta 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 perder-se 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 adicionar 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 trilho 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 tesouro 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 salto salto antigo antigo escravo escravo o suficiente o suficiente luta 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 perder-se perder-se adicionar 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 trilho trilho tesouro 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 ceg 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 Assim sendo. Proveja. 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 Uniforme. 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 Atrás. 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 Entre. 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 Batida. 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 Trovão. 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 Segue. Segue. Fundição. Fundição. Compartilhar. Compartilhar. Assim sendo. Assim sendo. Troveja. 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 Uniforme. Uniforme. Atrás. Adé데. Atrás. Doce. Estão. ��. Estão. Batida Trovão Trovão Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Discutivo 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 Dovo 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 Dor Ferramenta 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 De fato De fato De fato De fato Prazo 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 Real 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 Juntz 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 Ferram Ferram Ferro Ferro Militares 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 Como um ouro Como um ouro Discutir Discutir Dor 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 Ferramenta 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 De fato De fato Ed Pou cleaned Rado Juntz Sílu Juntz E Fali Protesto Ferro Militares Militares Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Brilho 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Solta 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Interesse Média 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 Rabo 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 Loco 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 Respiração 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 Em linha Rita Em linha Rita Brilho Brilho Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Solta Solta Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Interesse 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 Média 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 Rabo 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 Louco 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 Respiração Respiração Galo Competir El Ganho 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 Preparar 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 Remover 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 Surpresa 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 Examinar 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 Orgulhoso 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 Aceita 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 Solto 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 Viagem 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 Competir Competir Ganho 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 Preparar 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 Remover Remover Comer Ser Ser Surpresa Surpresa Ser Ser Examinar Orgulhoso Orgulhoso Aceita Aceita Solto Solto Viagem Viagem Joelharia 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 Com 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 Enquanto 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 Parece 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 Além Além Disso Além Disso Além Disso Além Disso Liberdade 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 Falhou 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 Expressar 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 Lindo 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 Romântico 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 JOALHERIA JOALHERIA COM COM ENQUANTO ENQUANTO PARECE? PARECE? ALÉM DISSO ALÉM DISSO LIBERDADE LIBERDADE FALHOU FALHOU EXPRESSAR EXPRESSAR LINDO LINDO ROMANTICO 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 QUE VALE A PENA TRIBUNAL 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 forma 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 consultariam 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 dúzia 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 limora 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 marca 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 produzir 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 vermelho 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 Resultado 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Tribunal Forma Forma Consultório Consultório Dúzia Dúzia Demora Demora Marca Marca Produzir Produzir Vermelho Vermelho Resultado Resultado Hábito 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 Becotes 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 Talento 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 Lavanderia 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 Hospedeiro Vista 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 Impressionar 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 Verdade 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 Gritar 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 Escalar 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 Hábito Hábito Pacote Pacote Talento Talento Lavanderia Lavanderia Hospedeiro Hospedeiro Lista Lista Impressionar Impressionar Verdade Verdade Gritar 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 Escalar Escalar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Excelente 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 Dentro Repolho 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 União 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 Elogio 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 Arco 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 Dificilmente 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Querida 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 Confiar em Confiar em Excelente Excelente Dentro 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 Repolho 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 União União Dificilmente Alguém Arco Arco Dificilmente Dificilmente Lidar com Lidar com Querida Castelo 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 Subir 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Todo 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 Grau 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 RICO 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 Costa 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 de várias, de várias, de várias, de várias, movimento, movimento, movimento. movimento, grande, 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 castelo, castelo, subir, subir, meio ambiente, meio ambiente, todo, todo, grau, grau, rico, rico, costa, costa, de várias, de várias, movimento, movimento, grande, grande, talvez, 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 peça, 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 gesto, 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 charme, charme, charme. Troca. 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 Equilibrar 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 Fio 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Tempestade 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 Campanha 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 Talvez Talvez Peça 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 Gesto Gesto Charme Charme Troca 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 Equilibrar 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 Fio Fio Em outro lugar Em outro lugar Tempestade 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 Campanha 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 Abaixo 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 A futuro Abaixo Mobília 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 Honra 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 Lidar 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 Corredor 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 Exceto 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 Embrulho 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 Culpa 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 Necessário 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 Abaixo Abaixo Futuro Futuro Mobília Mobília Honra Honra Lidar Lidar Corredor Corredor Exceto Exceto Embrulho Embrulho Culpa Culpa Necessário Necessário Visão 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 Soldado Solgado Soldado Soldado Trabalho 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 Vantagem 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 Frase 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 Roubar 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 Servir 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 Maneira 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 Ample 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 Amplo Visão Visão Soldado Soldado Trabalho Trabalho Vantagem Vantagem Frase Frase Roubar Roubar Servir Servir Companheiro Companheiro Maneira Maneira Amplo Amplo Cerebro Crebro Cerebro 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 Apesar Ansioso 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 Trigo 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 Caridade 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 Reduzir 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 Capitão 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 Unha 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 Sombra 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 Jornal 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 Cérebro Cérebro Apesar Apesar Ansioso Ansioso Trigo Trigo Caridade Caridade Reduzir 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 Capitão Capitão Unha Unha Sombra 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 Jornal 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 Chão Chão Dividir 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 Crew 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 Cultura 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 CONSERTAR 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 NOBRAR 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 REGIÃO 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 OVERCER 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 COMUNICAR 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 NAÇÃO 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 Chão Chão Dividir Dividir Cru Cultura Cultura Consertar Consertar Dobrar Dobrar Região Região Alvorecer 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 Comunicar Comunicar Nação Nação Muito 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 Pauzinho 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 Feliz Altura 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 Básico 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 Excavação 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 Capítulo 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 Habilidade 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 Tímido 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 Solgave 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 Salgado Salgado Muito 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 Pauzinho Pauzinho Feliz 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 Altura 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 Básico Básico Excavação 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 Salgado Salgado Adolescente 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 A principal A principal A principal A principal Vazo 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 Araia 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 Mordida 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 Crescer 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 Preguiçoso 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 A A A A Solitário 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 Evitar 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 Adolescente Adolescente A principal A principal Vaso Vaso Areia Areia Mordida Mordida Crescer Crescer Preguiçoso Preguiçoso A A Solitário Solitário Evitar Evitar Juiz 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 Remédio 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 Início 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 Desenso 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 Ariane 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 Complicado 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 Trabalhos 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 Nenhum 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 Cheveiro 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 Experimentar 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 Juiz Juiz Remédio Remédio Início Início Desajo Desajo Área Complicado Complicado Trabalhos Trabalhos Nenhum Nenhum Cheveiro Cheveiro Experimentar Experimentar Comércio 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 Tecnologia 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 Esforço 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Desafio 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 Rota 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 Coragem 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 Engenhar 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 Repar 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 Século Comércio Comércio Tecnologia Tecnologia Esforço Esforço Em dobro Em dobro Desafio Desafio Rota Rota Coragem Coragem Enganar Enganar Reparar Reparar Século Século Redação 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 Falso 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 Pouco 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 Aluno 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 Ambrontar Ambrontar Objetivo 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 Depressivo 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 Batalha 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 Relaxar 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 Riqueza 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 Redação Redação Falso Falso Pouco Pouco Aluno Aluno Amedrontar Amedrontar Objetivo Objetivo Depressivo Depressivo Batalha Batalha Relaxar Relaxar Riqueza 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 Conversação Inferno 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 Inteligente 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 Anjo 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 Honesto Erro 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 Estrutura Alarme 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 Tal 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 Líquido 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 Inteligente 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 Anjo 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 Honesto Honesto Erro 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 Estrutura 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 Alarme Alarme Tal Tal Taxa 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 Piloto 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 Departamento 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 Sentir 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 Maconha 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 Filme 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 Ataque 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 Palácio 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 Folha 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 Taxa Taxa Piloto Piloto Departamento Departamento Sentir Sentir Maconha Maconha Filme Filme Ataque Ataque Milhão Milhão Palácio Palácio Folha Folha Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Exército 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 Lixo 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 Lógico 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 Médio Possivelmente 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 Inseto 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 Reunçar 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 Apertar 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 Natureza 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 Quadro Armação Quadro Armação Exército Exército Lixo Lixo Lógico 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 Médio 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 Inseto 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 Reunçar Reunçar Inseto Reunçar Reunçar Apertar 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 Natureza 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 Alma 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 Urussu 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 Certo. Prejuízo. 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 Partida. 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 Nunca. 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 Calor. 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 Segue. 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 Cidadão. 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 LACUNA. LACUNA. ALMA. ALMA. GRUSSEIRO. GRUSSEIRO. CERTO. 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 PREJUÍZO. 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 PARTIDA. 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 NUNCA. 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 CIDADÃO LACUNA CANSADO 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 TOENÇA 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 ESCOPO 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 COMPARCER 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 Colina 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 Eletricum 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 Informar 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 Sem 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 Tempo 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 Curioso 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 Cansado Cansado Doença 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 Escopo Escopo Comparecer Comparecer Colina 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 Eletricum 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 Sem Templo Templo Curioso Curioso Especialmente 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 Multiplicar 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 Masculino 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 Estúpido 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 Ângulo 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 Despertar 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 Relação 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 Temperatura 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 Especialmente Especialmente Multiplicar Multiplicar Masculino Masculino Estúpido Estúpido Acidente Acidente Ângulo Ângulo Educado 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 Despertar Despertar Relação Relação Temperatura 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 Manga 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 Sment 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 Truc 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 lá 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 marinha 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 médico 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 aventura 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 personalizadas 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 Crepinteiro Manga Manga Sineante Sineante Raiz Raiz Truque Truque La La Marinha Marinha Médico Médico Aventura Aventura Personalizadas Personalizadas Carpinteiro Carpinteiro Bastante 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 Aceitar 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 Travesseiro 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 Perdoar 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 Polo Polo Paul Paul Importante 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 Convidado 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 Machucar 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 Fluxo 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Bastante Bastante Aceitar Aceitar Travesseiro Travesseiro Perdoar Perdoar Paul 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 Importante Importante Convidado Convidado Machucar 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 Fluxo 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 Em vez de Em vez de Algum lugar 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 Coletar Golpe 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 Proteger 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 Março 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 Estranho 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 Névoa 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 Arma 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 Pél 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 Prêmio 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 Prémio Algum lugar Algum lugar Cunitaz Cunitaz Golpe Golpe Proteger Proteger Março Março Estranho Estranho Névoa Arma Arma Pelo Pelo Prémio 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 Prémio